Eu vou pegar esse ovo aqui. Elas tão me batendo, elas tão me batendo, Junior! Eu não posso correr, abre pra mim, Junior! Vem, 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 vem! Me ajuda! Foge! Tá apanhando a avestruz! Junior, ela não para de me bater! Ela quem? Júnior, avestruz! Não tem ninguém aqui! Matei o fantasma! E aí, gente, tudo certinho? Junior é por aqui. E aí, pessoal, me falando. Me velhota. Me velhota! 29 anos na cara, complicado! Poxa, olha quem falando, né? Tá ficando velho, criatura! Olha quem falando! É, é... Teve um que me escreveu que achou que eu tinha 25. Ah? Uhum. Teve um que achava que eu tinha 15. Pois é. Tudo doido. Não é pra tanto, né, gente? Não é pra tanto, não é pra tanto. Bom, mais um episódio de Moc Creatures. Vamos tentar fazer umas coisas diferentes hoje. Eu ainda tô pelada, eu preciso, urgente, fazer coisas diferentes. Então, assim, ó. Mirelle, vai fazer o que tu mais gosta de fazer na vida. Piu! Armadura. Ah, verdade! Depois de matar a Mobi. Se tu quiser me fazer um peitoral, eu agradeço. Eu não sei se eu quero. Sinceramente, depois de todo o xixi que tu me deu. Eu achei bonitinho que veio... Deixa eu levar minha rede de peça aqui, senão nós vamos sair. Vai que eu acho um peixe. Ah, eu preciso de stick. Tá. Tem stick aí, eu acho, no baú aqui, ó. No segundo, isso. No segundo aqui, ó. Esse. Ah, é. Eu achei bonitinho que teve um inscrito que falou. Tipo assim, meio que recado pra ti, sabe? Ah, Junior, mas ela é valquíria de ferro. Ela tem que construir a espada e não a armadura. Mas depois que ela já estiver armado, depois que ela já estiver protegido, aí sim faz espada. Bom, o que eu pensei em fazer hoje? Eu fiz um bioma novo já pra vocês. Não dá pra ver. Opa, tem zumbi lá fora. Eu vou matar, tá? Tá bom. Se não tem creeper, tá bom. Não tem creeper, não. Não tem creeper. Vem cá, zumbi. Tem um lugar que não tá bem iluminado e que eles estão spawnando. Eu não mexi muito aqui, tá? Enquanto a Mirelle tá fazendo lá, deixa eu mostrar algumas alterações. Eu trouxe mais avestruz. Eu separei as avestruz. Eu botei um casal aqui. Que disseram que a avestruz tem que estar sozinha. Então, por via das zumbis, eu botei um avestruz, um casal de avestruz aqui. Aqui eu desci. E coloquei outro casal de avestruz. E aqui eu coloquei avestruzes sozinhas. Tanto na areia, que disseram que tem que ter areia pra nascer ovo. E quanto na pedra. Então tem tudo que é lugar, em tudo que é tipo. Mas as criaturas não botam ovos. Então se reproduzem. Mi. Oi. Ah, estão lá em cima. Tá. Eu soltei os elefantes, tá? Porque eles já estavam grandes demais. Eu tava com medo que eles fossem levar dano. E começou a chover. Vamos dormir pra parar essa chuva? Vamos. Então eu deixei os elefantes soltos aqui. Tá. Espero que eles não subam a escada lá. Eu até vou tirar aquela escada de lá pra eles não subirem. Tá. Qualquer coisa a gente bota dois blocos aqui. Pra não ter problemas deles saírem. Depois a gente arruma isso aí. Porque eu quero levar eles lá pra cima depois. Pra não deixar eles muito apertados numa baia pequena daquelas. Pra evitar dar dano, né? É. Vamos dormir por causa da chuva, do barulho. Pra gente ficar de dia. E lá em cima eu já fiz um bioma novo. Que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então. Fez meu peitoral? Fiz. Tá. Fiz. Eu não consegui te dar. Tá. Peraí. Entregue-me. Entrega o T. Escuta. Onde é que tu quer que eu deixa? A Craft Saddle e o Dirt Scorpion Sting. A cela fica contigo, por acaso. Não, tu vai morrer. Bota no bolo de cima. Ai, Junior. Tu morre sempre? Eu não morro sempre. Eu fui sufocada por uma parede. Tu morre sempre. É a minha culpa. Não, tu morre sempre. Nada a ver. Vou deixar isso aqui caso eu precise. Isso é intriga da oposição. Não. Então assim, ó. Micélio. Micélio. Ah, não, Junior. Essa morreu. Consegui. Consegui. Então, tá. O pessoal tava dizendo. Deixa eu mostrar aqui a macabra e a lixeira. Que tão lá. Headbanger. Tá. Ixi. Olha lá. Headbanger. Tudo hackeira. Tá. Que a lixeira é macho e a macabra é fêmea. Dá pra ver as tetinhas dela lá embaixo, ó. Ah, verdade. E ela tem chifre pequeno e a lixeira tem chifre grande. Não tinha reparado que a lixeira tá na cabeça dela. Então, como nós achamos ela no pântano, vamos levá-las pra um pântano? Vamos. Eu vou pegá-la com a pokebola, pega tu também. Eu pego a macabra. Tá. E vamos levá-la pra cima. Depois a gente leva o Bernardo e a Bianca. Tá bom. Ah, eu sei que as cabras são sacanas, que comem tudo. Mas eu gosto da macabra. Ela é fofinha. Eu também não tenho nada contra. Tu já... Já. Cuidou da tua filha? O Roger vai fugir. Ah, não. O Roger vai fugir. Pai. A gente pega ele com o amuleto e bota de volta. Ó, teve uma cobra que levou dano, tá? Ih, o Roger levou dano também. Talvez. O gafio deve ter ficado bugado. A gente dá comida pra ele depois. O que a gente dá pra ele? Olha os Justin. É, os Justin continuam aqui, tá? E eu fiz aqui um bioma de pântano, tá? É que bonitinho. É difícil eu fazer pântano porque eu não tenho como mudar a cor. Porque no pântano a cor da grama e da água é diferente, tá? Sim, é um verde. Como aqui não é um pântano, é só uma imitação, eu tentei fazer o mais parecido possível. Eu coloquei... Posso largar aqui? Pode. Eu acabei gastando todas as minhas glowstones, tá? Eu acabei gastando todas as minhas glowstones. Eu botei glowstone aqui. Botei glowstone aqui embaixo da água e botei aqui pra iluminar, pra não ter problema de nascer móvel aqui dentro. Onde é que tu botou? O quê? A macabra. Na tua frente. Tá bugado que eu não tô vendo. Caramba. Eu vou soltar então aqui a lixeira. Soltei e também não tô vendo. Tá vendo? Ah, não! O que foi? A macabra comeu meu pokebola. Não, consegui de volta. Eu não tô vendo elas. Sério? Sério. Eu tô vendo. Eu não tô vendo. Bugs de Minecraft. Eu só não tô conseguindo pegar a macabra de novo. Tá. Peguei de novo, ó. Vou tentar botar de novo. Tá vendo agora? Não, não tô vendo. Poxa vida. Aí eu falo que mod é bugado. A pessoa fala, ah, faz mod, faz mod. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo? Tô, agora eu tô vendo. Porque a pokebola sumiu da minha mão e daí eu... Tá, a lixeira. Tá ali? Tenta fazer uma operação de novo com ela aí. Pera aí. Eu tinha feito falar, abra. Pera aí. Eu não tô vendo nada. Ó, sumiu minha pokebola. Tá na tua mão. Não tá. Não tá. Sumiu a pokebola com a lixeira junto. Ah, vai ter inventário. Não tem nada no meu inventário. Não? Não. Sumiu. A outra vez aconteceu isso aí, quando eu tô... Quando foi com a... Foi com ela também, não foi? Que sumiu e eu tinha chá no meu inventário. Sei lá. Ah, tá comigo. Ah, viu, ó. Opa. Não é, pelo amor de Deus. Ela vai comer a pokebola com a lixeira dentro. Tá, ó. Tá, agora eu tô vendo. A lixeira tá aqui. Tá, agora eu tô vendo. Devolve a pokebola. Quer dizer, não me devolve aqui. Me devolve lá fora. Então, assim, ó que a lixeira tem chifre grande. E a macabra tem chifre pequeno. Vamos pegar agora o Bernardo e a Bianca. Vamos. Tá, pega a tua pokebola aqui, ó. Ah, tu me dá lá embaixo. Não, não tem pressa. Então, vamos lá, nos encontramos lá embaixo. A gente tá na casa de chifreia. Hã? Nos encontramos lá embaixo. Tá bom. Ah, tu queria me fechar lá, né? Nossa, eu tava doida pra te fechar. Aqui dá pra vir correndo e pular. Eu já tenho a minha descida rápida. Ah, é? É. Ah, droga, não funcionou. Droga. Tu conseguiu quebrar a porta? Vez um buraco. Sempre que tu tirar o traço de baixo da porta, a porta vai... Ah, as pessoas não me dão dica boa. Agora ficou feio que ela botou pedregulho. Tem que ser pedra lisa. Como é que tu tá aí, criatura? Júnior. Minha filha, enquanto tu acha que tu vai, eu já fui e voltei. Pô, isso é muita sacanagem. Enquanto tu acha que tu vai, eu já fui e já voltei. Ó, e enquanto isso, as avestruzes não botaram ovos. Nossa, as avestruzes não querem reproduzir. Todo mundo fala, não, avestruz é praga. A avestruz bota ovo. Mentira, avestruz não bota ovo. Cadê tu? Tô lá vendo as avestruzes. Ah, tá. Vamos pegar o Bernardo e a Bianca? Vamos. Eu vou pegar o Bernardo. Tá. Tu pega a Bianca. Ah, tô muito... Ô, Júnior, tu pegou. Eu não sei por que vai pra ti a pokebola. Calma. Tá, gente. Tá. Vamos ver se não vai bugar agora, se a gente consegue botar eles lá em cima. Pois é, não sei qual é, Maral. Os elefantes tão doidão. Ai, tu é muito sem graça, sabia? Tá aí, não tem pedra lisa? Tem. Eu acho que eu tenho mais aqui em cima. Ai, que droga. As pessoas não me dão dicas certas. O Roger tá lá pro outro lado, né? Tá. Não, o Mishato fica. Porque o Mishato tá sem comida. Ih, o Roger vai fugir. Como assim? Ah, tá aberto. Não tem porta aqui. Põe uma porta. Tá, depois eu capturo o Roger e levo pra lá. Deixa eu ver se agora eu vou conseguir ver, se não vai dar bug de novo, né? Eu não tô vendo. Não? Tu tá vendo? Ah, não. Dessa vez eu não tô vendo. Ai, ai, ai. Minecraft e seus bugs. Ah, não tô nem conseguindo soltar, Bianca. Tá. Tu já soltou. Tá vazio teu negócio? Como assim? Não tá sem o... Como é que eu vou saber? Ó, se tá azul, vê se tá azul claro no meio ou tá preto da pokebola. Tá preto. Então tu já soltou ela em algum lugar. Como assim? Vou tentar capturar no nada aqui no além e ver se eu pego sem querer. Meu, eu soltei por aqui a Bianca. Isso aqui é perigoso, Junior. Pois é. A gente vai perder nossos animais. Minecraft bugado. Olha o pessoal que quer que eu faça vídeo de mod, né? É, sumiram. Não! Sumiram. O Bernard e a Bianca, não. Aqueles dragão estavam tão lindos. Foi tão difícil conseguir. Sumiram. Não. Será que vai ser assim com todos os que a gente pegar de pet amulete? Daí pega na porde, então. Mas por que que funcionou com a macabra aí? Funcionou em termos, né? É, sei lá. Sei lá o que que houve. Mas nós levamos eles com pet amulete pra lá. Não, eles não, mas... Sei lá. Não, eles vieram de ovos. Será que não ficou aqui pelo caminho não, hein? Vamos tentar desconectar, ver se vai aparecer ou não. Tá que assim, ó. Nós temos que fazer... É. Nós temos que fazer... Ir lá pro Nether pegar mais golestone que nós não temos. Eu sei. Tá. Pega o Roger. E nós temos que esperar que elas... E se ele sumir? Tá, eu pego. Pega a corda. Isso. Ah... E nós temos que pegar avestruz, esperar botar ovo, né? Sim. Porque a gente precisa daqueles filhotes de avestruz. Vem, Roger! Eu fecho a porta. Tá. Tá. Vamos tentar desconectar e conectar de novo, ver se não aparece lá. Ai, quase certo. Ah, a Misha sumiu. Como a Misha sumiu? A Misha... Ela foi passear lá, além da porta. Tá aí, com... O que é que eu tô com essa corda aqui? Pronto. Deixa eu dar mais comida pro Misha. Tá, eu tenho que dar comida pro Roger depois. Como é que dá comida pro Roger? Ah, coelho come... Não lembro de cabeça. Cenoura? Ah, a chance. Ah, a chance. Ah, a chance. Tem cenoura aí? Não, tá lá? Não. Deixa que eu pego. Tá aqui. Eu não sei se foi ele que come cenoura. A lógica seria essa, né? A lógica seria essa. Sabe que Minecraft não tem lógica. Ai, eu fiquei chateada agora. Tá, mas vamos tentar desconectar e conectar de novo se não aparece. Sabemos que é cheio de bug. Roger, fica parado. Não, mas não, come cenoura. Sério? Sério. Come. Pronto. Tá. Já deixa umas cenouras aqui pra eles. Feliz da vida, salte de noite. Tá. Vem, filha. Vem pra cá. Vem, vem, amor. Deixa eu ver se não aconteceu lá a Bianca e a Bernarda. Mas quando a gente desconecta e conecta de novo, eles aparecem. Tomara. Ah, Minecraft e seus bugs. Nós temos que desconectar e ver. Então, assim, vamos dar um corte. Vamos tentar desconectar, ver se aparece ou não. Vamos esperar os ovos avestruz. E vamos pro nerda pegar mais glossônia. Então tá. Tá, vou dar um cortezinho rápido e daqui a pouco a gente tá devorado, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tem um negócio voando lá. O quê? Não sei, caiu. Mirelle tá vendo coisa. Mirelle tá vendo coisa. Discovador, discovador. Isso são estrelas? Temos no céu, então era uma estrela que tava caindo. Cara, que estrela. Que estranho. Eu não tava parecendo isso. Só estrelado aqui na nossa cidade. Poxa, que coisa. Tá, pode ir. Seguinte, gente. Problemas e problemas e bugs e não bugs, tá? Uh, penamo aqui. A Mirelle só foi sair do jogo e apareceu o Bernardo da Bianca de novo, tá? Então isso aí, sei lá o que que tá acontecendo. Que os bichos apareceram e desapareceram. Mas eles tão lá em cima, de boa. Uh, avestruzes. Eu fiz uma reestruturação aqui, tá? Eu juntei umas avestruzes aqui. Tirei o macho, virou comida. Disseram que tem que ter fêmea. Cada um fala uma coisa diferente. Eu andei lendo várias coisas na internet. Na wiki do criador do mod, diz que tem que ter apenas um casal. Tem aqui apenas um casal. E não tá nascendo. Tô achando que todas as nossas fêmeas são estéreis. Tá, então eu não sei o que fazer. Eu vou esperar mais um pouco. Não sei o que vai dar. Não sei o que não vai dar. Tá, botei umas fêmeas juntas aqui. Tá. Não sei o que pode ser. Por enquanto ninguém deu ovo ainda. Diz que o avestruz é que nem praga. Bota um monte de ovo. Menos as nossas. Eu botei mais avestruz lá em cima. Tá, onde iam ficar os elefantes. Então, vê se vai alguma. Vai botar ovo lá. Trouxe um monte de avestruz que tinha ali em volta. Por enquanto, os gatos tão fazendo loucura aqui atrás. Tão brincando. Por enquanto, nada de ovo de avestruz. Tá. Que chato. Então, assim, ó. Vamos focar no nosso próximo passo. O que que nós temos que fazer? Eu queria as avestruz pra pegar os cavalos. Pra começar a criação de cavalos, tá? Pelo que eu li, a gente pode usar os dragões de Komodo. Ora, sai daí, Amora. Pra nadar. Porque eles nadam. Então, nós temos um pântano lá. Que eu não fui pra trás do pântano. Que é muita água. Então, podemos tentar brincar com o dragão de Komodo pra nadar por cima da água. E é só montar neles. Tem que botar a sela. Ah, tá. Ai, que susto. Primeiro. O que foi? Você assustou comigo? Não. Barulho que deu aqui. Tá. Vamos lá pro Nether. Vamos pegar umas glowstone. Em ver se a gente acha mais alguma coisa pra matar. Outra dica que nos deram. Eu quero o Scorpion. É, outra dica. Só que só pode matar os que tiver filhote em cima. Ah, nunca reparei isso. É, se não tem filhote, não adianta tu matar. Porque não vai dar filhote. Eu ia dizer que só me assusta no Outlast. Vamos ver se os porcões não estão brabos. Eu vou deixar isso aqui. Mas não foi aqui, nego. Pra se a gente morrer. Eu matei um esqueleto, ó. Me deu um arco de força. Ih, Guest. Eu vou deixar essas coisas aqui. Ah, Guest já tá apanhando. Ele jogou em mim. Sinto. Eu queria que o Guest não jogasse em ti. Consegui pó de pedra luminosa. Tá, tem um Guest bem aqui na frente. Pera aí. Sim, justamente. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, eu vou pegar meu arco normal. Cadê ele? Ah, tá aqui. Nossa senhora. Morre! Diabo, morreu. Morreu? Matei. Tem um ratão do inferno aqui, ó. Ah, esse aí pode dropar coisa, não pode? Pode. Cadê ele? Pô, nada. Nada? Nada! Nada! Uma dica de nada. Isso é engraça. Tá, não tem nada aqui. Aqueles ogrão. Porque disseram assim, é que eu não preciso da poção de negócio para as avestruz virarem avestruz do Nether. É só botar os ovos para nascer no Nether. Sim, isso é muito legal. Só que... Ah, o problema é que as avestruz não botam ovo. Ah, amor! Eu vi um escorpião. Viu? Eu vi. Só que, sei lá, ele spawnou e despawnou. Tem ratão na frente. Tem mais goldstone lá, ó. Ele dava por aqui, né? Você deve ter visto os ratões. Olha, soltou foguinho. O que é soltou foguinho? Soltou redstone. Soltou foguinho. Ah, eu vi um... Coisa. Ah, sacanagem. Ali tem ratão. Mas é muito longe. Tem vários. Tem dois, ó. Só pegar mais umas goldstone aqui. Aquilo é ratão? Aquilo é cavalo? Aquilo é cavalo, amor! É cavalo! Tá, mas olha só. Eu tô com minha experiência já com 26, tá? O que que acontece? Eu posso chegar no 30 e ela tentar pegar uma espada com pilhagem. Porque aí se eu matar os cavalos, ele vai dropar as... Aquelas coisas. É tão raro a gente ver cavalo. Ah! Amor, vai dar merda, amor! Ah, eu tô pegando glowstone. Vai dar merda, amor! O que tem volta aí, ogro? Ah, a Mirelle não consegue fazer tudo... Ai, 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 socorro. Não, não, mas ele... Eu matei, mas ele não dropou nada. Tu matou quem, o ogro ou o cavalo? Ah, o cavalo que tava sendo montado por um nenenzinho. E aí tem um cavalo. Tá aí, ó. Sim! Só que eu matei o outro cavalo que tava coisado pro nenenzinho. Vamos tentar matar? Tem coisa, mas não vai vir o meu porcão. Tá levando dano. Tá levando dano? Por quê? Sei lá. Que estranho. Matei o cavalo. Tá. Não dropou nada também. Não dropou nada. Só os dois foguinhos que eu tenho. Porcão, amigo, amigo, abraça, abraça. Pois é, eu acho que eu consegui matar o cavalo aquela hora sem pegar o nenenzinho. Tá. Ah, eu queria. O que, tu queria? Eu achei que fosse rato. Mas assim, olhando pelo minimapa, tem ogro em volta. Tem dois ogros por aqui. No meu não. Tem ogro pra lá, tem ogro pra trás. No meu não. Tem escorpião lá embaixo? Tem. Tem. Tá, mas peraí. Vamos fazer a coisa certa. Calma. Ó, ogro lá em cima. O ogro, ogro, ogro. Tem um ogro ali junto com o escorpião, tu viu? Não. Aqui, vem cá. Me segue. Calma. Tem ogro aqui, ó. Me segue aqui, gordo. Tá, mas tem ogro atrás. Eu vou matar ele. Não, espera eu chegar. Vem, Junior. Ele vai me bater. Tá, vai. Mata, mata, mata. Ah! Ah! Matei. Não droppou nada. Tá, escorpião. Não, tem filhote em cima. Não, mas ele me atacou e ele morreu também. Ah, eu não tenho culpa? Tu tinha que fazer. Sempre quando tu sair, tem que botar a marcação pra não te perder, tá? É que eu tô confiando em ti. Não tem que confiar em mim. Se tu me encher uma correndo, eu vou correndo e vou esquecer o que eu tenho atrás. Sempre que tu sair no Nether, bota a marcação. Um, dois, três. Se não, nós vamos acabar se perdendo. Aqui tem o escorpião. Mas não tem filhote. É, eu vi. Ele veio me atacar. Eu vi. Lá tem outro, ó. Mas eu também não tenho filhote. Não. Sinto muito. Não tem gente matar, mas... É, eles vêm e nos atacam. É. Tá, não. Eu acho que não tem mais nada. Vou pegar as glowstone, então. Eu já peguei um pouquinho. Tá, pra cá não tem nada. A subida é lá pelo outro lado que nós tínhamos, né? Eu desci correndo pra te salvar do... Do ogro. Aqui. O que é? O que que tem lá? Nada. Aqui tinha o ogro, mas já sumiu. Esse nether aqui tá muito frau. Não, ele até tinha algumas coisas, só que nada aqui dropou pra coisa pra gente. Pô, a gente ajudou dois cavalos, dois ogros, três escorpião. Mas foi tudo feio. Ó, onde tem mais glowstone pra eu pegar? Eu acho que por aqui não. Tem que dar uma afastada. Mas a gente pode fazer isso aí depois, quando tiver mais... Eu já peguei algumas. Tá bom. Pelo menos pra fazer mais alguma coisa. Ó. Quebrou aqui, ó. Ah não, aqui era glowstone. Esse aí foi o ghast que trocou o troço na Mirelle. Ah, por isso que eu peguei dois pós de glowstone. Sim. Não sabia de onde que era. Estourou aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar minhas coisas de porta. Portamos. Pelo menos consegui mais dois foguinhos. Eu acho que eu não peguei nada. Não pegou dois pós de glowstone? Ah, sim. Mas a... A dica dos bichos todos que eu matei. Os elefantes estão lá. Vamos ver se as avestruas botaram ovo. Ué? Júnior. Oi. Tinha um casal de avestruas aqui, não tinha? Tinha quatro avestruas lá, só tem três. Aqui também só tem uma. Não, tem duas. Não. Tem duas. Tá, então eu só enxergo uma. Eu falo que esse mod é todo bugadão. Deixa eu ver se as tuas três são quatro. Não, aqui eu também só vejo três. Eu falo que esse mod é todo bugado. É, aqui tem três. Por enquanto tem três. É. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vamos brincar um pouco aqui. Deixa eu botar os fogos. Nós vamos andar com isso. Bota os fogos de glowstone aqui. Onde? Onde é que é o aqui? Lá em cima da cama, que é o baú do nether. Tá. Esse nether hack pode ir pra lá. Essa redstone. Onde é que tá guardando a red coisinha? Não sei, nunca guardei. Aqui embaixo. Essa carne de piru vem pra cá. Nós não temos. Não. Deixa eu guardar isso aqui que eu tava fazendo os troços lá. Já que tu guarda a flecha. Eu fico com as flechas porque eu uso. Eu não guardo. Tu tem bastante? Não. Isso aqui é do esqueleto. Bota esse arco aqui em cima. Depois eu conserto ele. Misturo com o meu e faço um arco. Poderoso. Ih, olha só. Tá dizendo que o ovo vai chocar logo. Que ovo? Não sei. Será que é jogo com o meu e faço truas? Não sei. Que ovo? Não sei. Tá dizendo egg hatch in sum. Keep watch. Ih, alguém botou ovo? Não sei. Será que as cobras botaram ovo sozinha? Não sei. Não. Será que aqui botaram ovo? Bernardo e Bianca não botam ovo? Não. Não? Não bota ovo? Júnior, tu deixou a porta aberta. Tá dizendo aqui o ovo, 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 ovo. Que porta aberta? Tá fechado. Sim. Ó, o ovo. Apareceu o ovo. Que ovo? Não sei. Que ovo? Que ovo? Esse jogo é mais louco que não sei o que. Ovo, ovo, ovo. De avestruz? Sim. Três ovos. Meu Deus, nasceu filhotinho. Bota nome. Mas não deu pra dar nome. Deixa eu pegar com o livro. Peraí. Ah, fecha, Mirelle. Fecha? Porqueira. Deixa eu pegar esse ovo aqui. Elas tão me batendo, elas tão me batendo, Júnior. Não posso correr, abre pra mim, Júnior. Vem, 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 vem. Me ajuda. Foge. Pronto. Ela tá apanhando os avestruz. Júnior, ela não para de me bater. Ela quem? Júnior, avestruz. Não tem ninguém aqui. Matei o fantasma. Eu batei. Caraca, meu. Eu fiquei com três corações. Eu falo que isso aqui é bugado. Olha aí, avestruz. Não parem de me bater. Quantos ovos tu conseguiu? Três. Três ovos? Três. Tá isso, filhote. Tá ali um, ó. Eu não vejo. Ai, Júnior, eu não posso chegar perto porque elas me batem. Tá, eu chego perto. Ó, pega o livro aqui. Mas como é que tu vai nomear? Eu não vejo, filhote. Não tem filhote. Ai, Nhi. Aí, eu tenho livro. Tá, mas tu não enxerga o filhote. Tá ali o filhote. Pera aí, eu vou botar o nome no nada. Onde é que tá? Me avisa. Mais pra frente. Cabra cega. Mais pra frente. Aí. Mais pra esquerda. Agora ele virou pra ti. Volta. Aí. Tá, não tem ninguém. Aí. Não tem ninguém. Não, vira, 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 vira. Vem. Ai, caramba. Morrer ainda. Olha só, não tem ninguém aqui. Eu tô botando com o direito e não pega nada. Tá ali. Aí, 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 aí. Ah. Aí, aí. Não tem ninguém. Um pouquinho mais. Aí. Não tem ninguém. Já botei em todos os quadrados. Aí. Caramba. Não tem ninguém. Eu sei que eu tive que matar uma avestruz. A culpa foi dela. Tá, e aqui, ó. Tem mais, filhote? Tem mais ovo? Não sei. Não. Peraí, como é que eles chocaram sozinhos? Porque tem taxa nas paredes. Tá, mas e daí como é que não deu pra dar nome e tal? Será que é nosso? Porque nada não tá pra pé. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tu tá com três ovos? Tô. Então, mata essas fêmeas tudo. Faz o que tu gosta de fazer. Tá, matei. Tem uma ainda. Tem uma ainda. Ela tá invisível. Não, essa aqui, ó. Essa eu vejo. Matou aí. Não, eu não vejo. Tu matou? Sim. Gente. Tá, cadê? Tem filhote aí? Tem. Tenta botar o nome no filhote. Não vai. Então, não é teu. É de quem? Esse aí é de ninguém, hein? Porque... É de ninguém. Tu não tava perto quando nasceu o ovo? Muito bonito, ele. Então... Tá, mas e daí não vai? Ele tá onde? Ele tá aqui, ó. Aonde? Aqui. Na frente? É. Tô batendo. Não mata. Eu não mato porque eu não tô vendo. Quer que eu mate? Ah, mas não vou matar o filhote. É muita curiosidade. Tá, é muito bugado isso aqui, pelo amor de Deus. Tá, deixa assim. Daí... Não deu. Daí o pessoal vai ter que ver os dois vídeos pra poder ver o que que um não vê. Tu vê uns, eu não vejo outros, pô. Eu fui atacada por uma avestruz invisível. Que eu matei. Puxa vida. Tá, deixa eu colocar os ovos aqui. Tá. Faz o seguinte. Eu vou fazer os troços... Tá, bota os ovos aí. E se não nascer? Não sei. E se eu não ver os ovos? Não sei. Tá, peraí. Vamos botar aqui ou no nether? Ah, vamos botar no nether, então? Vamos botar no nether, pra já nascer a avestruz voadora. Tá. Vamos lá no nether, então. Tá. Então, assim, ó. Guarda um ovo de segurança, tá? Tá. Tá, peraí, 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 peraí. Eu ia fazer os negócios dos elefante. O que tu vai fazer? Eu ia fazer os negócios dos elefante. Opa! Tá, vamos pro nether. Mas credo. Disseram que demora pra chocar os ovos de avestruz, né? Vou botar aqui, ó, nesse buraco. Tá? Tá, peraí. Tá direitinho. Vai. Bota dois e deixa... Droga. O que foi? Não aparece. Não? Só que diz que tá keep watching, vai chocar, mas eu não vejo. Ai, Minecraft e seus bugs. Tá aqui fora. Então fica... Tá aí? Tá aqui fora, mas eu não pego mais. Tá, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Sim, mas eu não pego mais. Tá, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Quer que eu pegue o... Quer que eu ponha o outro? Quer que eu ponha o outro? Tá pulando. Ó, o outro também caiu, só que... Tá, desapareceu. Ele jogou dois. Ele jogou dois, ao invés de jogar o que tu queria que eu ficasse com o backup. Tá, tu tá com algum na mão? Não, ele jogou dois, ao invés de jogar um só. Eu só tô vendo um ovo agora. Ó, 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 nasceu! Eu não tô vendo. Nasceu, que linda! Eu não vejo! Ai, que linda! Dalila! Tá. Ai, que linda! Olha só, Dalila! Ah, eu vou desconectar e botar de novo. Peraí. Só que um ovo sumiu. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Eu não sei o que aconteceu com o ovo. Mas tá sem nome. Não é melhor... Oi? Tá sem nome. Não, Dalila. Junior não é melhor. Essa que tá em cima aí? Qual? Essa aqui? Junior tem ogro ali. Eles não vão matar elas. Vamos levá-las lá pra dentro? Vamos. Leva pra dentro. Tá, tô vendo a outra. Tá. Nasceu, mas tá sem nome. Não, a minha tem nome. A que tá sem nome deve ser que eu não enxergo. Ah, agora eu tô vendo aqui. Não tem... Fogo! Fogo! Eu tô no fogo! Volta pra dentro! Volta pra dentro do portal e você atira na água. Rápido! Solta, solta a avestruz. Eu não consigo. Ela conseguiu se queimar com esse fogo aqui. É uma criatura. Tá, mas tu foi, mas a avestruz ficou. Sim, óbvio. Ela já nasceu grande. Já nasceu grande. Ô, avestruz, tu vai cair no fogo. Vem cá, vem, vem, vem. Vem, vem, entra. Vem pra cá, vem pra cá. Não vai pro fogo. Tá, eu consegui trazer uma. Tem que trazer cela. Tá, eu trouxe a Dalila. Tá, e essa aqui não tem nome. Ai, eu já dou nome pra ela. Traz ela primeiro pra dentro. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, Dalila. Pega duas celas lá dentro. Fecha as portas, fecha as portas. Não consigo! Tá, vai. Tá. Tá, peraí. E agora? Eu vou lá buscar duas celas. Tá. Tá. Ai, eu outra avestruz, coitada. Vai lá tentar pegar ela. Fecha a porta. Eu vou lá tentar pegar a cela. Não, eu vou esperar ela aqui. Sumiu o ovo. Será que a gente tem alguma avestruz aqui que não enxerga? Talvez. Nossa, tem três cavalos. Gorda! E tinha um outro ogro aqui. Tá, mas nós tem que... Vamos cuidar com essas... Ah, já passou. Tem um ogro. Hã? As duas avestruz já foram embora. Como assim? Foram pra onde? Entraram no portal. Ah, sério? Sim. Estamos aqui passeando. Agora eu vejo a Dalila. Dalila. Dalila é a minha. Tá, então eu vou chamar Sansão. Ai, tá bom. Sansão. Conseguiu? Consegui. Meu, elas são muito lindas. Tá. Pera aí. A gente perdeu uma, coitada. Será que ela não ficou lá sozinha? A Mercedes Guest de outros? Já vamos. Uma coisa por vez. Tinha um ogro vermelho horroroso lá. E tinha 23 cavalos de fogo. Eu não vi cavalos de fogo. Tu tá vendo coisa que não existe. É, eu tô com a Coca-Cola. Tem ovo comigo. Ovo de avestruz. Ah, então. Tu pegou o último ovo. Tá, então eu peguei o ovo. É muito bugado. É muito bugado. Vamos fazer duas celas. Pera aí. Gente, esses já me perguntaram. Tu pode fazer cela no Minecraft? Não. No Minecraft você não pode fazer cela. No mó crito isso tu pode fazer cela, tá? A gente só tá fazendo essas celas porque isso aqui é mod. A cela original do Minecraft não faz. Ó, Mirelle. Hum. Pega aí. E agora? Coloca na avestruz. A gente pode subir na avestruz. Tu pegou a minha. Ó. Pode pular e voar, ó. Ai, que legal. Que legal. Vamos botar aqui dentro? É. Cuida delas. Tá. Ah, eu peguei a Danila. A da Lila mesmo. É o que eu falei. Tá. Só que elas pulam demais e eu não consigo nem abrir a porta. Tá, eu abro a porta pra ti, ó. Cabeção. Vai levar um dano quando sair, normal. Tá. Depois eu arrumo isso. Tá. Beleza. Conseguimos as avestruz. High five, high five. É. High five. Tá. Tá. Vamos voltar pro Nether. Não, mas nós temos um ovo. Então. Tá, mas não precisa chocar esse ovo. Vamos matar aqueles bichos e ver se vai dar alguma coisa pra gente. Sim, sim. Foi o que eu falei. Vamos voltar pro Nether. Pra ver se a gente encontra os ogres e os cavalo. Ó, tô vendo os cavalos lá. Tem ogro vermelho. Foi o que eu disse. Mas tinha ogro verde antes. Tinha, tinha ogro verde antes. Tem quatro cavalos lá. Tinha três. Tá, vamos pegar esse ogro aqui que tá mais perto. Tá. Ué, foi tu que fez isso? Nossa. Ele pegou fogo. Sim, eu bloquei ele no fogo. Pronto. Dropou? Só um foguinho. Tá. Tá, vamos pegar os cavalos lá, então. Eles tem que dropar aquelas poção pra gente. Não foguinho. Peraí, vamos tentar matar... Ah! Não bate no porco. Ah! Dropou só couro. Deixa eu ver. Dropou um Heart of Fire. Isso, Heart of Fire. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Eu sei que eu sou o máximo. As pessoas brigam comigo, mas eu sei que eu sou o máximo. Heart of Fire é bom. Tá, podemos voltar, então. Tá, podemos voltar. Ó, o episódio tá rendendo. Tá promissor. O episódio tá rendendo. Agora, essa falta a gente conseguir uma raposa pra finalizar o episódio. Então, vamos lá. Ah, tem ogro lá. Tem ogro. Então, vai, mata aí. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Tinha ogro. Tem ratão lá. Tem ratão? Mas esses ratos são muito grandes. Dropou Redstone. Esse rato tá bugado. Dropou Foguinho. Foguinho. Tá. Bom. Tá, Redstone. Tá. Tá, meia boca. Pô, meia boca. Olha tudo que a gente conseguiu. Meia boca. Não, tô dizendo esses ratos aqui no final. Tá, conseguimos essas avestruz. Muito bom. Ah, muito custo. Pô. Ah, muito bug. Vamos tirar essas tochas aqui. Deixa só essas do meio aqui. A gente choca mais quando precisar. Tá bom. Então, temos ainda um ovo de avestruz. Nossa, não é que eu parei antes de entrar. Ah, sim. Aham. Temos ainda um ovo de avestruz. E sugiro que a gente pegue mais avestruz. Eu acho que foi aquelas porradas que eu dei nelas. Não foi porrada. Foi, porque eu dei porrada nelas e logo depois teve o ovo. Tem só uma avestruz aqui. Onde? Aqui. Aqui onde? Aqui. Onde é que tu tá? Aqui embaixo, criatura. Ah, sim. Ali, pra mim, também só aparece uma avestruz. Ó, essa nossa avestruz ficou grande. Ah, agora eu vejo. Tu vê? Agora eu vejo. Deixa eu ver se eu posso dar nome. Não, não posso. Que chato. Não. Eu preciso de comida. Tá, tu quer? Quero. Toma. Tá, vamos fazer os troços dos elefantes? Vamos. Vamos fazer os troços dos elefantes? Me diz onde é que tu quer que eu largue essas coisas de coração e eu escambar. Nos negócios do Nether? Tem? Errei. Ah, no negócio do Nether. Tá. Ah, a gente tem três corações já de fogo. Sim. A gente precisa, então, agora, pele... Eu consigo semente de abóbora. A gente tem semente de abóbora? Temos. Na rua e tem bastante abóbora. Ah, é verdade. Então eu preciso de lã. E eu preciso de corante vermelho. E corante amarelo. Não existe uma cela pronta aqui, né? Moren? Ah. Tu queres ir lá matar umas... Quero. Ovelha? Umas ovelhas? Quero. Deixa eu contar aqui, ó. Deixa eu contar aqui, ó. Eu preciso de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, lãs. Junior. Oi. Tu falou que a gente... O que a gente precisa cru? O que a gente precisa cozido? Carne de... Peru. Tá. De avestruz não serve. Não. Peru é diferente de avestruz. Tá. Bota o alvo de avestruz aqui. Mata lá dez... Eu acho que tem lã lá em cima. Tudo bem. Mata. 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 Mata que tu gosta de matar. Mata que tu gosta de matar. Ah! O travestruz apareceu. Ah! Esse é o troço bugado. Ela apareceu. Eu preciso de dois baús. Então vamos pegar aqui madeira pra fazer baú. Mas tem baú. Pronto? Sim. Algum desses outros baús. Ah! É mais fácil eu fazer dois baús. Não dá pra gente matar dez ovelhas. Não tem dez? Não. Ah! Eu acho que tem lã aqui em cima. Mas eu não sei se a lã daqui é laranja, né? Eu não vou ter lã branca aqui. Ah! Tenho cinco. Avestruz, rato... Aqui tem uma lã. Ah! Com o que que reproduz ovelha? Ah! Trigo. Ah! Tem muito porco aqui. Muito porco. Ah! Vai ela matar os coitados dos bichos! Tem muito porco. Tá! Então assim, ó. Eu vou fazer... Eu preciso de lã pra tudo. Amor, fala pro microfone. Eu preciso de lã pra tudo. Mais uma lã pelo menos. Eu tenho cinco. Deixa eu reproduz as ovelhas primeiro. Me dá essas lãs. Pega pra mim, por favor. Você tem trigo pra me dar? Tem seis, ó. Ah, não. Não tem. Tu não pediu. Aqui eu tô vendo só uma avestruz. Tem duas. Gente, quem tá vendo meu vídeo? Quanto essa avestruz tem aqui? Uma. Tá? Gente, quem tá vendo meu vídeo? Quanto essa avestruz tem no meu vídeo? Sabe de nada. Você até vai ver que tá a sançanha da Lila também. Aqui, essa nossa aqui. Vamos levar essa aqui lá pra... Ah, ela cresceu. Ela ficou agora e não tá mais pintadinha. Claro que ela tá pintadinha. Não tá pintadinha. Claro que tá. Não tá pintadinha. Vai lá ver. Já vou ver. Deixa eu pegar trigo. Tá. Então assim, ó. Vamos fazer o negócio dos elefantes, tá? Microfone. Eu tenho que olhar. Mas olha na frente. Eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar. Puxa pra frente e olha na frente. Uma pele, duas lãs e dois baús. Ó, eu vou fazer um elefante chest. Tá? Feito pro elefante. Muito bom. Não, chest de baú, criatura. Tá, tem dois chest. Três lãs. Não, não. Assim. É verdade, ó. Não tá mais pintadinha. Eu te falei. Ferro, ferro. Meu, relâmpago muito massa. Pele, 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 pele. Ó lá. Ó lá. Elefante harness. Pra gente poder montar nos elefantes. Que bom. Vamos botar aqui, ó. Ai, como eu detesto esses corpos. Mudum bonamora. Pode ser no Dumbo. Então vamos botar aqui no Dumbo. Eu tenho que botar primeiro isso. Não vai. Foi. Foi. E agora a gente bota isso. Volta, Dumbo. Ah, eu tô com chave. Tá. Que? A chave é pra abrir os baús. Os baús estão aqui embaixo. O que eu tô tá falando? Ah, só é de um lado. Tá. Ah, interessante. Sei do que eu tô falando. Tá. E como é que eu subo nele agora? Perto, montando direito? Não vai. Não vai? E aqui eu posso abrir o baú? Posso. Ó. Tá, como é que eu monto no elefante? Não monto no elefante. Ah, eu tenho que fazer aquela troço de colorido? Que troço, amor? Você tá falando que língua? Eu sei lá. Repovoamento. Tu reproduziu alguma coisa, né? Sim. Tá. Deixa eu tentar fazer, então, outro troço desse de baú. Pra ver se ele vai pro outro lado também. Aqui tem mais comida no fogo. Aqui eu tenho que fazer mais dois baús. De acordo com a Mirelle tem em algum lugar. Aqui tem um. Viu, eu disse. Quatro. Mais quatro. E eu preciso de mais madeira aqui embaixo. Deixa eu fazer mais madeira aqui. Vou fazer mais um baú. Boto um baú aqui, outro baú aqui. Lã, lã. Pele. Elefante e chest. Tá. Ah, a pele eu transformo em couro. Mas não. O couro eu não transformo em pele? Não. O que essa galinha eu tô fazendo aqui no meio? Galinha idiota. Ah. Deixa eu ver se eu consigo botar esse aqui do outro lado ou se é um por elefante. Ah, consigo. Ah, que bonitinho. Dos dois lados. Ah, olha só. Ah, que bonitinho. A gente tem baú pra levar junto. Sim. Não acredito. Só que você não pode pegar o baú. Só com a chave. Ah. Com a chave a gente clica e ó. Nossa. O que? Muita coisa que carrega. Só falta a gente aprender a subir nele. Que de resto tá. De resto tá de boa. Tá de boa. Tá pronto pra viagem, Dumbo. Tu conseguiu mais lã? Não. Não, né? Tem que esperar. Tá, vamos dormir pra passar essa chuva? Vamos. Só pode dormir a noite, não é noite. Que legal. Então vamos pegar isso aqui. Vamos fazer já os corantes que a gente precisa. Ah. 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 A gente precisa de um amarelo e o resto de vermelho. A florzinha vermelha. Um, dois, três, quatro. Eu vou deixar isso aqui, então, já pronto. Hum. Quando a gente conseguir mais lã, eu faço o resto que precisa. Tá. Tá. Tem que esperar. Não dá pra dormir? Não. Não dá pra dormir. Ai, ai. Deixa eu guardar essa pele aqui. Não sei como ela tá mais urso, tá? Nossa, a gente tá muito brabo. Urso? É, pra conseguir mais pele. Que tudo usa pele aqui pra fazer. Pele? Chinite. Não tenho nem ideia do que é isso que a gente pegou. Mas a gente pegou. De quem? De algum lugar. Não, é doenta, né? Não. Nós temos gorda. Ó, as duas avestruz. Tá. Deixa eu já fazer isso aqui de glowstone. Nós temos que pensar depois em pegar os cavalos do Minecraft que a gente precisa, né? Nossa, é tanta coisa, mas eu tenho que ficar pra outro episódio, Gorda? Esse aqui já tá gigante? Eu sei, eu acredito que esse episódio já esteja muito grande, mas a nossa proteção contra projéteis. Bota esse arco de força aqui. Ai, reproduzam-se. Tá tentando reproduzir os... Ovelhas, ovelhas. Ovelhas. Ó, que bonitinha as nossas avestruz do neve. Ai, muito lindas, né? Me apaixonei pras. Muito legal. Ah, elas não estão querendo se reproduzir, amor. Tá, eu vou tentar fazer uma coisa. Que? Vem cá. Eu? Vamos dar uma volta. Não, eu tô falando com as avestruz aqui. Vou te apresentar. Umas pessoas bem legal. Vem cá, vem. Vem cá. Pronto. Fecha aí. Tá batendo nelas, né? Tô. Tô vendo. Quantas avestruz tem aí? Três. Duas. Três. Duas. Três. Duas. Tá, amor. Vamos ficar por aqui então, já que tá chovendo e não dá pra dormir. Vamos. Esse episódio já tá grande. Três avestruzes. Vem cá, vem. Tá bonito meu elefante. Vem cá. Tá, eu vou aí então. Pena que não tem. Pena que ele não sabe montar, porque é um detalhe. É, mas aí a gente... Olha que lindo. A Amora tá sem nome. Não, tá com nome. Mas não monta no Dumbo. Gente, escreva aí nos comentários como é que se monta no elefante. Tem que fazer aquele traço lá com as... Eu achei que fosse só isso aqui. Só que tem que conseguir mais lã. Bom, se for só a lã, a gente vai conseguir pro próximo episódio. É só a gente criar nossas... Ovelhas. Ovelhas. Tá, tá bonitão. Tá bonitão. Tá, vamos então acabar muito. Tá, vamos guardar a chave lá pra não perder. É. Aqui dentro. Ah, dormiu. Dorme. Dorme. Nossa, tu viu essa quantidade de... Ed, Hat, Insum apareceu aqui no meu texto? Pra mim não. Tá, eu vou deixar esse aqui lá no baú de cima, tá? Tá. Tá, porque a bola fica comigo, esse aqui fica comigo. Ah, madeira eu posso deixar aqui, pra quando eu precisar eu pego. Não precisa ter tanta madeira assim. Tem mais madeira lá em cima, tá? Tá com preguiça de subir. Fica com quatro. Guarda isso aqui. Não dá pra destacar duas diferentes. Tá. Eu vou deixar a rede de pesca aqui, que nós não pegamos nem... Não saímos. Acabamos não saindo hoje. Nós temos que sair no próximo episódio. Tá bom. Tá, gordinha. Tá, gordo. Não subo no Dumbo. Eu já tentei também, não consegui. Não dá. Mas tudo bem. Pelo menos foi proveitoso. Tirando os bugs todos, no final, acho que valeu a pena. Vem aqui acabar nas três avestruzes. Nas duas avestruzes. Nas três. Duas. Duas. Uma de cabeça abaixo e uma de cabeça pra cima. Não. Duas. Não bate, nós coitada. Não são coitadas. Não bate, não. Não bate! Só eu posso bater. Não dá um ovo. Tá. Fim por hoje. Fim por hoje. Ih, perdi minhas botas. É, tá de pé no chão. É. Tá, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio bugado. Mas foi divertido. Mas foi divertido, com certeza. Bernardo e Bianca estão lá salvos. Conseguimos as nossas avestruzes voadoras. Sim, conseguimos mais um. Conseguimos arrumar os elefantes. Mais um coração de fogo. E mais um coração de fogo. Numa dessa a gente pode tentar fazer cavalo com isso. Oh, ótimo. Vai ser muito legal. Eu queria tentar fazer os cavalos todos, só que vai ser difícil. Eu vou tentar minerar um pouco durante a semana, pra ver se eu consigo chegar no meu level de 30 e conseguir encantar uma espada e torcer pra que venha pilhagem. Porque acredito que seja mais fácil matar os cavalos mortos, os cavalos zumbis. E aí, quem sabe... Matar os cavalos mortos. Conseguir as essências todas que a gente precisa. Então tá. Recadinhos, Mirelle? Lembrando que amanhã, dia 7 de junho, 16 horas, no Starbucks do Via Parque, do Rio de Janeiro, estarei lá lançando o conto Os Deuses do Futebol, na antologia Conteção na Copa. Cariocas, aguardo todos vocês por lá pra darem beijinhos, tirarem Forto. Forto? Forto. E pra eu autografar o livro pra vocês também. Tem cavalo aparecendo no meu mapa. Quem for do Rio, não esqueçam de passar lá pra dar um oi pra Mirelle, chamar ela de pateta e bater uma foto junto com ela. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se gostaram do vídeo, dê um like, dê um favorito, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação. O canal tá crescendo bastante. Obrigado a todo mundo que tá colaborando com isso. É muito legal. Quem não tá participando ainda da promoção do sorteio da Minecraft, participem! A gente tá fazendo isso aí pra ajudar vocês, vocês nos ajudam, a gente ajuda vocês, nada mais justo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. E o link tá na descrição do vídeo. Com certeza, o link do sorteio vai tá na descrição do vídeo. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo. Like, favorito sempre. Tchau, tchau! Beijo, beijo!